Termina na próxima quinta-feira o prazo de inscrição para estudantes brasileiros de graduação que pretendem fazer parte dos estudos em instituições norte-americanas. A chamada graduação sanduíche permite ao selecionado estudar por até um ano nos Estados Unidos. Para concorrer a uma bolsa, os candidatos devem ter nacionalidade brasileira e, entre outros requisitos, apresentar bom rendimento acadêmico. Todas as informações estão na internet e no site da Capes.